Rainhas da Farra DJ Breno W.S. Produções O que quer só amizade Mas pra quem amou Não é simples assim como parece E o pior que você sabe O que me prende Sabe que eu não vou te esquecer Passo, recaio, recaio Embaraço nos seus braços Nos seus braços Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente Que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente Que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Eu me entrego Eu me entrego Faço, eu caio, eu recaio Embaraço nos seus braços Nos seus braços Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente, que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente, que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Eu me entrego Eu me entrego Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente, que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Então para de fazer do jeito que eu gosto Para de curtir as fotos que eu posto Não fala que tá carente, que tá pensando na gente Feliz ou infelizmente Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu não nego Eu não nego Eu não nego